Começa domingo a série de concertos Piano ao Entardecer no Teatro do CIE e o projeto tem entrada franca e nós conversamos agora com a pianista Olinda Alessandrini e ela que é curadora musical do evento. Tudo bem, Olinda? Tudo bom, tudo bom. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E o piano está protagonista nesse concerto. O piano é protagonista. E a minha primeira pergunta para ti foi, mas onde é que está o piano? Porque aqui na TVE tem o Stanway, que é o mesmo piano, a mesma marca de piano que tem no teatro CIE e os Stanways são pianos maravilhosos. Então eu te perguntei onde é que está o piano porque em geral eu estou com a mão no teclado. Mas graças a Deus o piano vai ter uma reforma, vai ficar em perfeitas condições e então a gente fica muito feliz com isso. Olinda, esse concerto de domingo, então ele abre essa série, né? É, é um concerto de pré-abertura da série. A nossa ideia exatamente é essa, é de fazer o piano sendo a vedete, digamos assim, de toda a série. Porque tem tido muita oportunidade, muitos concertos, talvez até em salas pequenas, com cantores, com orquestras, orquestras de cordas, vamos trazer orquestras de sopros. E então o teatro do CIEC é um teatro bastante grande e que tem um piano espetacular, uma acústica ótima. Ali seria o lugar ideal para a gente, então, trabalhar mais. O repertório de piano são 400 anos de música. E o piano está nesses 400 anos de música? Sempre o piano, quer dizer, ele vem atuando desde o barroco até a música contemporânea. E nas programações a gente pretende, claro, fazer uma abordagem didática, explicar coisas sobre o compositor, sobre a obra, contar pequenas histórias, enfim, tornar o concerto bem interessante para as pessoas que não estão muito habituadas a ir a concertos. Mas esse concerto de abertura vai ser com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Então é aquele som dourado, sabe? Aquele som, assim, de Big Band dos anos 50. E o programa está dividido em três partes. A primeira parte é Broadway, em Porto Alegre, trazendo canções de um musical que foi o West Side Story. e a Rhapsody in Blue de Gershwin, onde o piano é solista. Aí o piano vai estar, então, participando da orquestra, mas na posição de grandes solos jazzísticos. A segunda parte do programa vai ser música de cinema, então vai ter lista de Schindler, Piratas do Caribe. É um programa bem atraente, bem variado. E a terceira parte é uma homenagem a Tom Jobim, com direito à garota de Ipanema e tudo mais. Que bacana. E depois a série prossegue com que compositores? Bom, a série prossegue com, em setembro, nós teremos a Orquestra de Caxias do Sul. Claro, aí nós teremos o patrocínio do próprio CIE, que está fazendo 45 anos esse ano, patrocínio do Teatro CIE, porque nós estamos ainda tentando conseguir mais apoio para essa série. Mas vai ter pianista do Uruguai, vai ter pianista de Portugal, da Itália, da Alemanha. A ideia é trazer grandes nomes a Porto Alegre e lotar o teatro. Os repertórios vão ser os mais variados possíveis. Cada pianista vai fazer as suas propostas e nós vamos, então, estabelecer alguns critérios. De repente, não se vai fazer o mesmo compositor em três concertos seguidos. A gente vai procurar um programa que tenha contraste e que sempre tenha um gancho atraente para que as pessoas vão até o teatro. E dá para ver, Newton, que existe procura, existe interesse do público de Porto Alegre, porque nós mal e mal começamos a divulgar e o teatro está com uma procura enorme, se as pessoas quiserem ir telefone, incorreando. E se não tiver lugar, porque a entrada é franca, então a retirada de senhas, às vezes, tem desistências. Então, se houver desistência, a pessoa fica lá na fila de espera, que com certeza vai conseguir entrar. Que legal. Olinda, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui contigo. Lembrando, então, que o Projeto Piano ao Entardecer acontece o concerto de abertura neste domingo, sete horas da noite, lá no Teatro CIE, na Rua Dom Pedro II, número 861, com retirada de senhas. E está em cartaz de hoje, até domingo, na Usina do Gasômetro, o espetáculo A Vida Sexual dos Macacos, do Teatro Sarcáustico. A montagem integra as comemorações de 10 anos do grupo. O neurótico, hipocondríaco e imaginativo Felipe, personagem de Daniel Collin, está disposto a abrir o jogo sobre as questões da sexualidade masculina e revelar seus segredos de modo divertido, ácido e imprevisível. A comédia A Vida Sexual dos Macacos é um dos oito espetáculos apresentados nos 10 anos de trabalho do Teatro Sarcáustico. O texto original venceu o Assorianos de Teatro em 2008, de melhor dramaturgia. Então, a partir daquela concepção de um cara que está fazendo um depoimento, a gente se inspirou para criar, então, a dramaturgia desse espetáculo, da Vida Sexual dos Macacos. Então, a gente se inspirou em vários autores que a gente estava lendo naquela época, o próprio David Foster, o Nick Silver, o Felipe Roth, e foi juntando essas inspirações com experiências nossas, minha, dele. A minha tese em questão aqui é, o que eu quero dizer é que órgãos sexuais são feitos. Eu trabalhei bastante, me foquei muito na questão da contrassinação, né, da improvisação com outros atores. Então, é onde eu me sinto confortável. Então, quando a gente começou a fazer o Macacos, na época, foi muito difícil para mim, assim, porque eu não conseguia jogar, porque eu não tinha outro colega. Então, às vezes, a improvisação ficava... eu estanqueava ali, né? E aí foi bem complicado, muito mais no sentido da improvisação, do criar o espetáculo, que necessariamente o espetáculo se pronto. Até porque, no caso do Macacos, é um espetáculo que eu estou quase levando um show, então, converso direto com o público. Então, acabo improvisando muito com as pessoas, brinco com elas, todo mundo se diverte. Então, nesse sentido, quando isso aconteceu, quando o público chegou, foi um pouco mais tranquilo. O grupo tem em seu conjunto de atividades, além de performances urbanas, dois espetáculos infantis. A gente teve uma orientação pedagógica, né? Então, teve todo um... porque os dois falam de... são contos de terror que a gente fez para crianças. Então, era importante ter uma pedagoga, uma psicopedagoga, que pudesse... Ah, isso aí é melhor, assim, não, assim, dá pesado. E as crianças adoram. O Frank Frankenstein, agora que a gente estreou esse ano, as crianças adoram, porque elas levam susto, elas ficam com medo, elas se divertem. E nós somos pessoas com imaginação. Na interação com a plateia, o monólogo ultrapassa as fronteiras do texto. O público que vem aos espetáculos do sarcástico acaba se sentindo confortável, porque a gente nunca é um jogo de desrespeito com aquele público. A gente sempre está brincando e ele se sente envolvido naquela história. Então, tem sido, nesses anos todos, experiências muito interessantes, assim. Que a gente tenta tirar o público desse conforto. Ah, eu vou enviar uma peça e estou aqui no escurinho. Não. No sarcástico não tem muito esse escurinho, não. Aqui todo mundo entra na jogada e brinca junto com os atores. O Felipe e o Sérgio e o Torino. O cantor e compositor Ricardo Pinotti apresenta o show Caminhos e Atalhos no Horizonte, hoje, na Casa de Cultura Marquintana. Ele está aqui, acompanhado do músico Zé Luiz Marmol, que participa do espetáculo. Mas, Ricardo, baterista de formação, 38 anos já de carreira e agora com o violão. Isso faz parte da minha vida. O violão faz parte da minha vida, né? O pai, ele é baterista, ensinou vários músicos a tocar bateria. E eu, consecutivamente, aprendi olhando ele tocar. Então, desde pequeno, eu toco bateria. Mas, com 12 anos, eu já peguei o violão. E aí foi, né? Foi um instrumento paralelo, assim, na minha vida, né? E as músicas foram vindo também, né? Com parceria com o meu amigo Zé Luiz, né? Também. E aí foi. Agora, depois de tanto tempo, eu resolvi colocar isso pra fora, né? Mas teve, eu tive que ter muita coragem também, porque é difícil, né? Ficar na frente, né? Então, mas está sendo uma boa experiência pra mim. Ricardo, nessa tua trajetória, né? De quase 40 anos de carreira, você passou por grupos como Hálito de Funcho. Isso. Atuou em São Paulo com grandes nomes da música brasileira. Certo. Inclusive com o Luiz Wagner, que vai participar, fazer uma participação do seu show, né? De que maneira, né? Então, toda essa trajetória influenciou o teu trabalho como compositor? Essas várias influências. É, justamente, toda essa trajetória aí faz parte da sequência da vida, né? Consecutivamente, as letras vêm desse período todo, né? Foi uma influência muito boa, né? Porque as letras são coisas que eu vivi, né? Foi parte da minha vida isso, né? Teve uma grande influência de tocar com várias pessoas, viver várias situações, né? Porque o poeta só consegue compor passando por uma situação. O teu violão tem influência da bateria? Tem. Percussivo. Muito. Não tem nada a ver com clássico, só percussão. Muito a percussão. Mas eu estou me assoprando aqui que você toca uma bateria invertida também, né? É, eu toco, toco. Bom, no show de hoje, algumas participações especiais. Qual é a banda, né? Quem vai estar presente? Assim, ó, pra mim vai ser uma honra imensa, né? Pô, o Zé veio de São Paulo pra participar desse projeto, né? O Wagner também, Luiz Wagner, né? E o Thelmo Martins. Pô, eu tô sendo abençoado por três grandes músicos, né? E compositores que vão abrir o show. Pô, não sei se foi alguma coisa inédita, né? Eu tô muito feliz por isso. E assim, daí, depois, a banda é o Jua Ferreira na batera, né? O João Maldonado no teclado. O Djamain na guitarra, que é filho de um grande tecladista também, do Marquinhos Farias. Ele tá tocando muita guitarra. O pai vai fazer percussão. Vai fazer um solo de batera também, que daí eu e o Wagner vão pegar nas percussões, né? Vão acompanhar. Vai ser uma festa, todo mundo vai querer subir no palco. Ah, o Luizinho no baixo também, que é um grande parceiro de muitos anos, né? Que legal. O show acontece hoje, então, 8 horas da noite, no Teatro Bruno Kieffer, da Casa de Cultura Mariquintana, lá na Rua dos Andradas, número 736. E pra encerrar, a gente vai pedir pra vocês mais uma canção. Certo. Só um minuto. Tem também uma participação de um amigo, que é o Celso. O Gerson, quer dizer, que vai fazer uma música de clarinete também. Violão e clarinete. Ricardo, Zé Luiz, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. A gente se vê na próxima edição. Quanto tempo vai levar De novo, dois caminhos, um final, um sonho, uma lembrança, um desejo. O dia do ar Sinto Teu cheiro Vejo Teu balanço Andando pelas ruas da cidade Lendo o movimento No final da tarde um anjo No meu pensamento Volto Ao mesmo lugar Sinto Vou te encontrar Mas é Volto Ao mesmo lugar Sinto Ao mesmo lugar Sinto